Tem que ter justiça, porque primeiro é de Deus, segundo é da terra, eles vão resolver isso, porque ele não pode ficar impondo, de jeito nenhum. Esse civilista tem que pagar, tem que pagar mesmo, porque se não tivesse leis, ele pagava comigo mesmo. Olá pessoal, estamos indo nesse exato momento até a cidade de São José da Laje. A gente recebeu uma informação, uma ligação de familiares, de um relato de um estupro. E segundo a família, a moça saiu para a praça para ver a apresentação de quadrilhas, na sexta-feira, no final de semana. E de repente, ela voltou com hemorragia, foi levada até o hospital local, lá da cidade de São José da Laje. E lá, fizeram os exames e segundo a família, foi constatado um relato de estupro. E a família levou a moça, a jovem, 21 anos, foi para o HRM e daí foi levada até Maceió, que está internada até hoje. E o portal BR-104 veio escutar os familiares, a avó mãe, a dona Maria Alice, O sinal foi que nos procurou para relatar o que aconteceu com a sua neta. Então, a gente vai até a casa da dona Maria Alice, em São José da Laje, para ver realmente o que foi que aconteceu. Segundo a família, segundo a dona Maria Alice, a sua neta foi estuprada. Bem pessoal, chegamos até a casa da dona Maria Alice, aqui em São José da Laje. Ela vai relatar para a gente o que foi que realmente aconteceu nesse final de semana. Doutora Maria Alice, o que aconteceu com a sua neta, a sua filha, né, que a senhora criou? Sim, o que aconteceu foi que o estuprador pegou ela, estuprou a bichinha, que ela perdeu o sangue quase todo. E agora, quando a polícia pegou ele, ele está dando uma de doido, dizendo que é doido. Mas não pode ficar impondo não, eu quero justiça. Eu quero que o promotor e o doutor juiz façam justiça, porque eu quero justiça, que a minha filha ainda está passando mal. A sua filha saiu na sexta-feira para ir olhar a quadrilha? Foi para ir olhar a quadrilha com a mãe dela e a tia. E ele chegou lá chamando ela para comprar batatinha e levou ela para um esquisito. Chegou lá, estupou a menina e disse que se ela falasse para a gente, ele matava ela. Ela com medo, de primeira, não falou nada para a família, para vocês? Com medo, ela não relatou nada para a gente, com medo dele. Ele é bandido frio. Doutora Maria Alice, como foi que ela chegou em casa? Ela chegou em casa porque a tia levou. Toda ensanguentada e o bandido lá na festa, com os dentes abertos. Aquele pessoal, ele falou para ela que não era para ela dizer para a gente, senão ele matava ela. Então a bichinha ficou com medo. Então aí levaram ela para o hospital, aqui na laje? Levaram ela para o hospital, ela ficou internada até mais de meio dia, só perdendo sangue. Começou três horas da manhã, foi tanto sangue que minha menina ia tirar a foto, só tirou uma foto dela na cama, que o povo lá no hospital botava dois lençóis nela e ensopava. Aquele bandido fez isso tudo com a minha filha, ele tem que pagar pelo que ele fez, que ele não é doido não. O que é a idade da sua filha? A minha filha tem 21 anos. Agora está no HRM. Está em Maceió. Está em Maceió. É, está em Maceió, que vai para outro hospital. E ele está aí, dando um ano de doido. Então doido, não pode ficar no meio da comunidade não, que ele vai fazer pior. Ela foi estuprada na sexta-feira, o acusado foi, a senhora denunciou, foi para a delegacia. Foi, denunciei, pegaram ele, mas ia uma tia dele, uma coiteira dele e o pai, pegou e disse que ele era doido, quer dizer que ele é doente mental. Aí a polícia soltou, mas eu vou falar com o juiz amanhã, se Deus quiser. Então eu peço que o juiz é de resolver, porque eu quero justiça, eu não quero deixar assim não. Não pode. Não pode ficar impune? De jeito nenhum, porque ele não boliu uma consciência indônica, ele boliu uma pessoa de direito, uma pessoa de responsabilidade, uma menina direita. Eu digo assim porque não é minha filha, porque não é minha filha não, é porque ela é mesmo. Todo mundo tem a comunidade em peso, a laje está toda abalada com essa tragédia que ele fez, o estrupador fez isso com a minha filha. E esse rapaz, ele é conhecido aqui na cidade? É conhecido, ele é conhecido aqui de vista do povo, mas ele é o estrupador frio. Tá solto agora? Tá solto aí de boa. Tá aí, se fazerem que é doido, mas eu quero justiça. Ana Maria, a senhora falou pra gente que o pai dele ainda procurou a sua filha pra pedir pra ela retirar a queixa, foi isso? Foi, o pai dele foi lá falar com a minha filha pra tirar a queixa. Ela disse que não tirava não, porque o que ele fez não se faz com ninguém não, ninguém merece o que ele fez. E ele é doido pra fazer o que não presta, o pai pra cadeia, né? Porque quando ele, quem já viu o doido? O doido pega no meio da rua. Ele levou a minha filha pro esquisito, chegou lá e ele fez do jeito que ele quis. Ameaçou? Ameaçou a menina e depois quando foi pra delegacia, é doido. Não existe não, eu quero justiça e pronto. Ana Maria, daí agora, desde sexta-feira pra cá, como é que tá agora a sua vida? Como é que tá a senhora, a senhora casa? Muito ruim, viu? Eu sinto muito. Porque a gente pensa tudo que não presta. Já que a gente não pode fazer justiça com as mãos, vai dar justiça mesmo. E que não vale a pena. Não vale a pena se sujar com um bandido desse. Então esse bandido tem que procurar o juiz. Tem que pagar pelo crime que cometeu. Pagar pelo crime que fez. Porque ele não pode ficar assim na rua, porque ele vai fazer pior com o outro. Ele vai fazer pior, porque dá uma de doido. Aí a polícia diz que ele é doido, solta. Não, o juiz, que Deus quiser, amanhã ele vai resolver. Eu quero justiça, que eu vou falar com o promotor e o juiz amanhã, se Deus quiser. Porque o crime que ele fez com a minha filha não pode ficar impondo, de jeito nenhum. Esse bandido tem que pagar. A gente veio aqui no seu semblante, a senhora tá bem abalada, bem triste. Passa aqui em casa, não vê a sua filha. Esse filho tem que pagar. Tem que pagar mesmo, porque se não tivesse lei, ele pagava comigo mesmo. Eu cortava os dois, os dois cocos dele, capava ele e esse filho pagava. Se não tiver justiça. Mas eu não vou me perder com a desgraça daquela, porque ele não merece nenhuma bala. Gente, isso é um relato de uma mãe desesperada, triste, abalada pelo caso que aconteceu com a sua filha na última sexta-feira aqui em São José da Laje. A gente vê que ela fala aqui, tá abalada, fala até... A gente, quando tá nervosa, a gente fala coisa que não deve. Eu sei que ela, no coração dela, ela não ia fazer isso, não vai fazer isso com ninguém, claro. Mas, se cometer o crime, tem que ser punido. Tem um maníaco aí, em São José da Laje, e a sociedade não pode aceitar uma situação como essa. Mexeu com a filha da dona Maria Alice, e agora chegaram com o documento que ele era doente mental. E por que não se tratar? Por que não se internar? Tá aí, cometendo crimes, de repente pode ser uma filha sua, de repente pode ser um filho seu. E aí? Né, dona Maria Alice? Com certeza. Do jeito que ele pegou a minha, ele pede para qualquer um. E isso não pode acontecer. Então, se ele é doente mental interno, deixa ele pra lá. Porque aqui tem uma moça que só tinha depressão. Quebrou o carro do vereador, o juiz não mandou internar ela, a polícia depois internou. E por que esse sujeito não? Tem que ir. Ele tem que pagar pelo que fez. Porque minha filha não merecia isso, como ninguém merece uma coisa dessa. Ninguém. Na vida, porque é um estuprador triste, frio. Sua filha está presa no hospital, machucada, estuprada. O quanto isso, esse manico está solto. Curtindo por aí, se divertindo, rindo. Mangano. Dizem que os vizinhos, porque eles não provam, né? Mas dizem que na rua dele ele está mal gargalhado, dizendo que eu sou muito homem. Doido de falar isso? Doido de não ter noção do que está falando, que é se gavando, dizendo que eu sou muito homem. Dizendo que ele é homem e o pai dele também ajudando. O pai dele é outro, que apoia muito. Aí ele vai apoiando e o sujeito vai fazendo. Porque só o senhor vendo a minha filha como é, né? Porque é minha filha não, mas ela nem cava, nem tira a terra. Uma menina calma. Todo mundo estava aqui na comunidade. Todo mundo está com pena, com... Triste demais com um maníquo desse na rua. E a senhora, a sua família, só querem justiça? Minha família todinha quer justiça. Tem um irmão que eu tenho em São Paulo, ela está doidinha. Diz que não deixa impunho, não. Tem que ter justiça para isso. Tem outra que mora lá, num conjunto lá em cima também. Ela disse que não deixa impunho, não. Peça justiça, porque o que ele fez é demais. Não se faz com ninguém na vida. E a senhora vai procurar seus direitos? Eu quero, eu só vou me aquietar, só vou assossegar meu juízo quando eu ver a justiça. Quando fizeram justiça com isso. Eu não quero ver aquele sujeito aí esgravatando os dentes, dando uma de doido sem ser. Ele não é doido, de jeito nenhum. É invenção para não ir para a cadeia, porque ele sabe que lá é bocada. Esses estupradores lá, eles encebam. Eles arrumam o que eles querem. Eu quero justiça mesmo, eu vou falar com o juiz. Você, ô doutor, eu estou muito aperreada, eu quero que o senhor faça justiça. Tire esse sujeito de circulação, porque ele não pode estar na comunidade, que ele vai fazer pior com outra pessoa. Ele fez com a menina que conhecia, conhece o pai dela, conhece a mãe, conhece a gente tudinho. Ele fez uma coisa dessas e quem não conhece? Esse sujeito não pode estar na rua, de jeito nenhum. Ele é um maníquo sexual mesmo. O dele é fazer isso e quase mata a minha filha. Ela deu dois desmaio e perdeu o sangue todo, quase morre. Eu vi minha filha morta. Aí eu cheguei e eu falei o que não... Eu falei lá na presença da polícia lá. Eu disse, socorro, acorde minha filha, que minha filha morreu, meu Deus. Se minha filha morrer, eu falei, desabafei mesmo. Eu disse, se minha filha morreu, eu venho de minha casa velha. A senhora da raiva fala tudo, né? A senhora da raiva eu falo mesmo. Porque eu falo porque eu estou em razão. É o desespero, né, Ana Maria? Você era ver sua filha daquele jeito? O desespero, se fosse filho dele, ou do pai dele, eles queriam justiça. E por que com a minha filha não? Tem que ter justiça, porque primeiro é de Deus, segundo da terra. Eles vão resolver isso, porque ele não pode ficar impondo, de jeito nenhum. Pois é, gente. Sem falar que outros problemas vêm por aí, porque depois tem psicólogo, tem que conversar. É uma vida que muda tudo, a vida dela. Vai mudar tudo, né? Porque a pessoa se vê nas unhas de um homem. O cabra raspa na pessoa. E a pessoa sem poder nem gritar. Doutora Marilice, mas me diga uma coisa, Marilice. Só foi ele que estava sozinho, ela falou se tinha mais outra pessoa com ele. Diz que tinha outro, mas porque ele levou, né? Agora eu não sei se realmente... O outro praticou também. O outro praticou também, mas ele, ele mesmo relatou que foi ele. Ele teve a coragem de dizer, foi eu. Tá vendo? Ele falou. O bicho é... O bicho é frio. Pois é, gente. Então, a família está aqui relatando o que aconteceu. E ele só quer agora justiça. E a justiça seja feita. E a gente vai ficar acompanhando, viu, dona Marilice? Esse caso, a senhora sempre fica informando pra gente. Porque é importante que não fique impune um caso como esse, aqui na cidade de São José da Laje. Com imagens de Micael Batista, Alexandre Tenório, para o portal BR-104. E aí E aí E aí E aí E aí